Fui convidado pro forró lá em Campina Me chamaram pra dançar e eu não dei mole Abra esse pole, toque um forró vazgado E caiu no peneirado, como diz o tocador Ó eu dançando bem miudinho, ó eu agarradinho no forró Com eu do chiado da chinela, que é bom do cigambela, dança até levanta a porta Ó eu dançando bem miudinho, agarradinho no forró Ó eu dançando bem miudinho, agarradinho no forró Fui convidado pro forró lá em Campina Não sou como tem menina e tá forrózão Tem paulistinha, mineirinha e carioca Quando o assafo não toca só se vê o poeirão A meia-noite eu estava lá Me chamaram pra dançar e eu não dei mole Abra esse pole, toque um forró rasgado E caiu no peneirado, como diz o tocador Ó eu dançando bem miudinho, ó eu agarradinho no forró Com eu do chiado da chinela, que é bom do cigambela, dança até levanta a porta Ó eu dançando bem miudinho, agarradinho no forró Com eu do chiado da chinela, que é bom do cigambela, dança até levanta a porta Eu quero meu rancho lá no pé da serra Quero minha terra onde eu nasci Quero ser criança porque não sai da lembrança O tempo de menina em que vivi Quero ver Rosinha, minha namorada Ver a queixada lá do meu lugar Ai como é bom, lembrar como é bom Lembrar como é bom, como é bom lembrar Hoje o tempo passa, agora a gente sente que era inocente, tudo ilusão O pé de roseira que me deu rosinha, me fez como estia no meu coração O pé de roseira que me deu rosinha, me fez como estia no meu coração Eu quero meu rancho lá no pé da serra, quero minha terra onde eu nasci Quero ser criança porque não sai da lembrança O tempo de menina em que vivi Quero ver Rosinha, minha namorada Ver a queixada lá do meu lugar Ai como é bom, lembrar como é bom, lembrar como é bom Hoje o tempo passa, agora a gente sente que era inocente, tudo ilusão O pé de roseira que me deu rosinha, me fez como estia no meu coração O pé de roseira que me deu rosinha, me fez como estia no meu coração Eu quero meu rancho lá no pé da serra Quero minha terra onde eu nasci Quero ser criança porque não sai da lembrança Do tempo de menina em que vivi Quero ver Rosinha, minha namorada Ver a daquejada lá do meu lugar Ai como é bom, lembrar como é bom Lembrar como é bom, como é bom lembrar Ai como é bom, lembrar como é bom, lembrar Como é bom, como é bom lembrar Hoje o tempo passa agora a gente sente Que era inocente, tudo ilusão O pé de Roseira que me deu Rosinha Meu Deus comestia no meu coração O pé de Roseira que me deu Rosinha Meu Deus comestia no meu coração O pé de Roseira que me deu O pé de Roseira que me deu Moro em Najango, vem me ver de vez em quando Pequenininha, sua boca junta a minha Me dá um cheiro, tô doendo de saudade Se não te vejo não vou ter felicidade Felicidade é nós dois de manhãzinha Felicidade é nós dois de manhãzinha Chegou a tirica E a pista meu roçado No caminho da cachoeira É nós dois assim rosca E rosca mais nosso amor Se faz calor, se faz calor Eu quero é mais Quem planta amor, colhe flor Quem colhe flor, cheira demais Moro em Najango, vem me ver de vez em quando Pequenininha, sua boca junta a minha Me dá um cheiro, tô doendo de saudade Se não te vejo não vou ter felicidade Felicidade é nós dois de manhãzinha João de Barra e Andorinha Esperando o sol raiar Moro em Najango e o sorriso me alumia Cor de canela, gosto de jabô de caba Se cai a noite, adormeço no teu colo Eu corro pilha e você amarro ar Chegou a tirica E a pista meu roçado No caminho da cachoeira É nós dois assim rosca E rosca mais nosso amor Se faz calor, eu quero é mais Quem planta amor, colhe flor Quem colhe flor, cheira demais Chegou a subir, faz calor Chegou a baitaÇa Chegou a baitaÇa Simbora bailar meu filho, é isso aí, vamos chegando Não se admire se um dia um beija-flor invadir Na porta da sua casa te dar um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Rote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar, aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da sua casa te dar um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você Encontrei no meu jardim Encontrei no meu jardim, um gaio de rosa Com flores cheirosas que me faz lembrar Um alguém que eu amo Ninguém esquece, se eu pudesse Faria de tudo, pra viver esse amor Esse sentimento, que manda na gente Guarda o desejo, sem mágoas e rancor Amor, amor, amor A saudade do teu cheiro Daqui tá desconcertando Meu coração por inteiro Seu carinho, seu sorriso Seu jeito e o negoso Seu olhar essa menina Seu charme malicioso No calor do seu abraço Me acho e peço bis É tão bom o seu chameiro Esse amor me faz feliz É tão bom o seu chameiro Esse amor me faz feliz É tão bom o seu chameiro Esse amor me faz feliz É tão bom o seu chameiro Esse amor me faz feliz Encontrei no meu jardim Um galho de rosa Com flores cheirosas que me faz lembrar Um alguém que eu amo Ninguém esquece Se eu pudesse Faria de tudo Pra viver esse amor Esse sentimento Que manda na gente Guarda o desejo Sem mágoas e rancor Amor, amor, amor A saudade do teu cheiro Tá que tá desconcertando Meu coração por inteiro Seu carinho Seu sorriso Seu jeito e o negoso Seu olhar esse menino Seu charme malicioso No calor do seu abraço Me acho e peço bis É tão bom o seu chameiro Esse amor me faz feliz É tão bom o seu chameiro Esse amor me faz feliz É tão bom o seu chameiro Esse amor me faz feliz É tão bom o seu chameiro Esse amor me faz feliz Música Tá faltando alguém no baile, desse jeito eu vou embora Enquanto os casais se beijam pra beijar num beijão Tá faltando alguém no baile, desse jeito eu vou embora Enquanto os casais se beijam pra beijar num beijão Eu beijei o sol da minha moreninha, eu quebro o pote de panela e meto o pó na camarinha Eu beijei o sol da minha moreninha, eu fico pra beijar num beijão Vem pra cá pro meu forró, não me deixe aqui tão só Se eu te pego no mistério, eu juro que a noite toda é pouco pra nós chamar Moreninha, moreninha, moreninha Se eu te pego no mistério, eu juro que a noite toda é pouco pra nós chamar Tá faltando alguém no baile, desse jeito eu vou embora Enquanto os casais se beijam, pra beijar não vejo a hora Tá faltando alguém no baile, desse jeito eu vou embora Enquanto os casais se beijam, pra beijar não vejo a hora Pelo beijinho só, dá-me uma moreninha, eu quebro o pó de panela e meto o pó na camarinha Pelo beijinho só, dá-me uma moreninha, eu quebro o pó de panela e meto o pó na camarinha Vem pra cá pro meu forró, não me deixe aqui tão só Se eu te pego no mistério, eu juro que a noite toda é pouco pra nós chamar Moreninha, moreninha, moreninha Se eu te pego no mistério, eu juro que a noite toda é pouco pra nós chamar Tá faltando alguém no baile, desse jeito eu vou embora Enquanto os casais se beijam, pra beijar não vejo a hora Tá faltando alguém no baile, desse jeito eu vou embora Pelo beijinho só, dá-me uma moreninha, eu quebro o pó de panela e meto o pó na camarinha Pelo beijinho só, dá-me uma moreninha, eu quebro o pó de panela e meto o pó na camarinha Vem pra cá pro meu forró, não me deixe aqui tão só Se eu te pego no mistério, eu juro que a noite toda é pouco pra nós chamar Moreninha, moreninha Se eu te pego no mistério, eu juro que a noite toda é pouco pra nós chamar Música A Ema gemeu do tronco do Jurema A Ema gemeu do tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, de quem ia imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar Você nem sabe que a Ema quando canta, vem trazendo pro teu canto um bugado de azar Eu tenho medo do gado que é muito cedo, muito cedo Me pediu pra esse amor se acabar Vem morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá-lhe um beijo Dá-lhe um beijo Pra esse medo Se acabar A Ema gemeu do tronco do Jurema A Ema gemeu do tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, de quem ia imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar Você nem sabe que a Ema quando canta, vem trazendo pro teu canto um bugado de azar Eu tenho medo do gado que é muito cedo, muito cedo Meu beijinho pra esse amor se acabar Vem morena Me beijar Me beijar Dá-lhe um beijo Dá-lhe um beijo Pra esse medo Se acabar A Ema gemeu do tronco do Jurema A Ema gemeu do tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, de quem ia imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar Você nem sabe que a Ema quando canta, vem trazendo pro teu canto um bugado de azar Eu tenho medo do gado que é muito cedo, muito cedo Meu beijinho pra esse amor se acabar Vem morena Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Dá-lhe um beijo Pra esse medo Se acabar A Ema gemeu do tronco do Jurema A Ema gemeu do tronco do Jurema Você nem sabe que a Ema quando canta, vem trazendo pro teu canto um bugado de azar Você nem sabe que a Ema quando canta, vem trazendo pro teu canto um bugado de azar Ei! Fui a Minas Gerais, fui a seu bar Gostei da mineirinha que encontrei por lá Da safra este ano não foi tão esquia Levanto a roupa e caso com a mineirinha Mineira Chega pra cá galanguear Mineira Deixa a poeira levantar Mineira Deixa a poeira levantar Minirinha Chega pra cá galanguear Chamei da do safoneiro, da do primeiro pioneiro, da do Rio de Janeiro Pra cantar só pra mineiro Lá pra madrugada eu canto pra toda gente Todo mundo do terreiro pra cantar e sem repente Mineira Chega pra cá galanguear Mineira Deixa a poeira levantar Mineira Deixa a poeira levantar Minirinha Chega pra cá galanguear Fui a Minas Gerais, fui a seu bar Gostei da mineirinha que vou te pular Essa praia este ano não for tão mesquinha Eu volto ao bar e caso com a mineirinha Chega pra cá calanguiar Deixa a poeira levantar Deixa a poeira levantar Chega pra cá calanguiar Fui a Minas Gerais, fui a seu bar Gostei da mineirinha que vou te pular Essa praia este ano não for tão mesquinha Eu volto ao bar e caso com a mineirinha Mineira, chega pra cá calanguiar Deixa a poeira levantar Deixa a poeira levantar Chega pra cá calanguiar Chama a tal salponeiro, da pumeiro Pio colegas do rio de Janeiro Pra cantar só pra mineiro Lá na tua madrugada eu canto pra toda a gente Todo mundo no terreiro pra cantar de repente Mineira, chega pra cá calanguiar Mineira, deixa a poeira levantar 어머니reira, chega pra cá calanguiar Oi mineira, chega pra cá calanguiar Mineira, deixa a poeira levantar Mineira, deixa a poeira levantar Mineirinha, chega pra cá calanguiar Música Tem coisas que parecem estar guardadas pra gente O querer é coisa boa, desejar é muito bom Tem tanta estrela no céu, aqui na terra também Só que a estrela que você está de olho Fica se guardando com tanto mistério Tem tanta estrela no céu, aqui na terra também Só que a estrela que você está de olho Fica se guardando com tanto mistério Só em vez de brilho iluminando Sinto uma chama é só felicidade Daí o motivo e a razão Porque te desejo tanto Tenho guardado em minha mente Tantas coisas pra lhe falar Você é linda e dona de um sorriso Que só você tem Tenho guardado em minha mente Tantas coisas pra lhe falar Você é linda e dona de um sorriso Que só você tem Tem coisas que parecem estar guardadas pra gente O querer é coisa boa, desejar é muito bom Tem tanta estrela no céu, aqui na terra também Só que a estrela que você está de olho Fica se guardando com tanto mistério Tem tanta estrela no céu, aqui na terra também Só que a estrela que você está de olho Fica se guardando com tanto mistério Só em vez de brilho iluminando Sinto uma chama é só felicidade Daí o motivo e a razão Porque te desejo tanto Tenho guardado em minha mente Tantas coisas pra lhe falar Você é linda e dona de um sorriso Que só você tem Tenho guardado em minha mente Tantas coisas pra lhe falar Você é linda e dona de um sorriso Que só você tem Você é linda e dona de um sorriso Que só você tem Se tu quiser Eu invento o vento pra ventar o amor Uma chuva bem chovida Pra chover pede flor Pra tu ficar cheirosa e vim dançar mais eu Se tu quiser Poema um poema bem cheio de rima Eu acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu tenho um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te beijo com beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é o grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é o grande amor Se tu quiser Eu invento o vento pra ventar o amor Uma chuva bem chovida Pra chover pede flor Pra tu ficar cheirosa e vim dançar mais eu Se tu quiser Poema um poema bem cheio de rima Eu acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu tenho um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te beijo com beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é o grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é o grande amor Música 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 A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho De chamar a atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazio tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer quem não trouxe me nada de bom Não traz felicidade eu lembrar de alguém Que não soube citar Eu vou querer ter um bem Que me chamem de amor E com soco de anjo me faça dormir Se a casa algum dia eu cismar de partir Que peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor Que é só você chegar E é só você chegar Pra vida ficar bela E uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor Que é só você chegar Pra vida ficar bela E uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor A saudade faz parte De quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade barreu tantos sonhos Deixou vazio tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores na porta Do meu coração Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer quem não trouxe E me nada de bom Não traz felicidade Eu lembrar de alguém Que não soube se dar Eu vou querer ter um bem Que me chame de amor Se com sopro de anjo Me faça dormir Se a casa algum dia Eu se esmale partir Que peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor Que é só você chegar Pra vida ficar bela E uma linda aquarela Estampada e pintada Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor Que é só você chegar Pra vida ficar bela E uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor E uma linda aquarela E uma linda aquarela E uma linda aquarela Pra onde você vai, de longe a gente vê Seus cabelos vermelhos e o seu jeito de ser No brilho do seu olhar, nota-se felicidade Reconheça o seu valor, a beleza dessa cor mostra a sua vaidade No brilho do seu olhar, nota-se felicidade Reconheça o seu valor, a beleza dessa cor mostra a sua vaidade Cabelos vermelhos, veja em seu olhar Ao te ver sorrindo, parece pedindo que vale buscar A sua beleza desperta a paixão Sou franco a lhe dizer que eu olhar pra você, tô com o meu coração A sua beleza desperta a paixão Sou franco a lhe dizer que eu olhar pra você, tô com o meu coração Pra onde você vai, de longe a gente vê Seus cabelos vermelhos e o seu jeito de ser No brilho do seu olhar, nota-se felicidade Reconheça o seu valor, a beleza dessa cor mostra a sua vaidade No brilho do seu olhar, nota-se felicidade Reconheça o seu valor, a beleza dessa cor mostra a sua vaidade Cabelos vermelhos, veja em seu olhar Ao te ver sorrindo, parece pedindo que vale buscar A sua beleza desperta a paixão Sou franco a lhe dizer que eu olhar pra você, tô com o meu coração Cabelos vermelhos, veja em seu olhar Ao te ver sorrindo, parece pedindo que vale buscar A sua beleza desperta a paixão Sou franco a lhe dizer que eu olhar pra você, tô com o meu coração A sua beleza desperta a paixão Sou franco a lhe dizer que eu olhar pra você, tô com o meu coração Sou franco a lhe dizer que eu olhar pra você, tô com o meu coração Por você tudo farei amor, minha vida é a sua vida Você é do meu jardim a flor, a mais charmosa preferida Você é do meu jardim a flor, a mais charmosa preferida Colorido brilho do meu coração Esse intenso adorme a emoção que o amor nos pode dar Vem querida, pra juntinho de mim Coração bate forte, é meu princípio e fim Vem amor, agora é pra valer O mundo não existe, se não tenho você Por você tudo farei amor, minha vida é a sua vida Você é do meu jardim a flor, a mais charmosa preferida Você é do meu jardim a flor, a mais charmosa preferida Coração, colorido brilho do meu coração Esse intenso adorme a emoção que o amor nos pode dar Vem querida, pra juntinho de mim Coração bate forte, é meu princípio e fim Vem amor, agora é pra valer O mundo não existe, se não tenho você Vem querida, pra juntinho de mim Coração bate forte, é meu princípio e fim Vem amor, agora é pra valer O mundo não existe, se não tenho você Vem amor, agora é pra valer 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 Saudade, que me recordam a paixão Evade, meu coração que chora Devora, devora a esperança de rever Aquela que me mostrou o que é viver Me fala, porque eu sofro triste assim Penando na escuridão sem o seu olhar É hora, que bem agora vou falar Prometo que nossa estrela vai brilhar Faz saudade embora Meu coração chora Já não vejo a hora Ela está aqui Faz saudade embora Meu coração chora Já não vejo a hora Tereço sorrir Saudade Que me recorda uma paixão Invade teu coração que chora Devora a esperança de rever Aquela que me mostrou o que é viver Me fala, porque eu sofro triste assim Penando na escuridão sem o seu olhar É hora, que bem agora vou falar Cometo que nossa estrela vai brilhar Faz saudade embora Meu coração chora Já não vejo a hora Já não vejo a hora Já não vejo a hora Tereço sorrir Sorrir Música 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 Eu naveguei pros sete mares Tando a lua Ver as ruas dessa vida Nas esquinas coloridas Da ilusão Meu coração Feito um menino pequeno Feito uma cena Feito uma cena Encontrou seu abraçar No silêncio do carinho Entreguei o meu amor E uma flor Desabrochou dentro de mim No jardim Fiz-se festa verdadeira Doce colheita De um bem querer Sem fim E tô me abraço Tô me afago Tô me cheiro Tô me tendo Tô me beijo Como ninguém te beijou E tô me trara Sem caralho a noite inteira Tô me tanta brincadeira E tô num monte de amor E tô me abraço Tô me afago Tô me cheiro Tô me tendo Tô me beijo Como ninguém te beijou Tô me trara Sem caralho a noite inteira Tô me tendo Tô me tendo Tô me tendo E tô num monte de amor E tô me abraço Tô me afago Tô me tendo Tô me tendo Tô me beijo Como ninguém te beijou Tô me trara Sem caralho a noite inteira Tô me tanta brincadeira E tô num monte de amor E tô me abraço Tô me afago Tô me cheiro Tô me tendo Tô me beijo Como ninguém te beijou Tô me trara Sem caralho a noite inteira Tô me tanta brincadeira E tô num monte de amor E tô me abraço Tô me afago Tô me cheiro Tô me tendo Tô me beijo Tô me beijo Como ninguém te beijou Tô me trara Sem caralho a noite inteira Tome tanta brincadeira e tomo um monte de amor Puxa o fone, Joquinha da Cordeão Vamos lá pra festa, Valeriano Almeida Seito do Tomás, Jardim dos Bahia E tome forró Ninguém manda em meu querer Porque sou eu o dono de mim Tenho muito que aprender Hoje eu sei o que é bom e o que é ruim Vou dar a volta por cima, vou sacudir a poeira Vou seguir a minha estrada Quando chega na cidade, cheio de saudade Vou encontrar meu amor Sou feliz, mas que ninguém Tenho quem me queira bem É assim o meu viver Sou eu o dono de mim Mas no meu coração Quem mora é você Sou feliz, mas que ninguém Tenho quem me queira bem É assim o meu viver Sou eu o dono de mim Mas no meu coração Quem mora é você Ninguém manda em meu querer Porque sou eu o dono de mim Tenho muito que aprender Hoje eu sei o que é bom e o que é ruim Ninguém manda em meu querer Porque sou eu o dono de mim Tenho muito que aprender Hoje eu sei o que é bom e o que é ruim Vou dar a volta por cima, vou sacudir a poeira Vou seguir a minha estrada Quando chega na cidade Quando chega na cidade, cheio de saudade Vou encontrar meu amor Sou feliz, mas que ninguém Tenho quem me queira bem É assim o meu viver Sou eu o dono de mim Mas no meu coração Quem mora é você Sou feliz, mas que ninguém Tenho quem me queira bem É assim o meu viver Sou eu o dono de mim Mas no meu coração Quem mora é você Vamos festejar São João, minha gente Isso é que é festa animada Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tenho uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tenho uma fogueirinha no meu coração Vamos ao piquinho Pois assim fica melhor Tomar uma se outra E cair dentro do forró Ordi uma rezada No teu colo tá seguro Sem contar com beijinhos Não cantei atrás do muro Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que chovar canivete Eu sou teu, meu bem Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que chovar canivete Eu sou teu, meu bem Oh, esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tenho uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tenho uma fogueirinha no meu coração Vamos ao piquinho Pois assim fica melhor Tomar uma se outra E cair dentro do forró Ordi uma rezada No teu colo tá seguro Sem contar com beijinhos No canquinho atrás do muro Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que chovar canivete Eu sou teu, meu bem Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que chovar canivete Eu sou teu, meu bem Esquenta a moreninha Oh, esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao piquinho Pois assim fica melhor Tomar uma se outra E cair dentro do forró Ordi uma rezada No teu colo tá seguro Sem contar com beijinhos No canquinho atrás do muro Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que chovar canivete Eu sou teu, meu bem Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que chovar canivete Eu sou teu, meu bem Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com seu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Soprar o candeeiro Deitar nos travesseiros E começar nosso forró Tô doidinho pra me ver lá naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com seu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Tô doidinho pra te matar de cheiro Soprar o candeeiro Deitar nos travesseiros E começar nosso forró E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça Até o dedão do pé Quem é que não quer unha conheca Pacoçado, cunçado Com fungada e cafuné Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com seu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Soprar o candeeiro Deitar nos travesseiros E começar nosso forró Tô doidinho pra me ver lá naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com seu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Soprar o candeeiro Deitar nos travesseiros E começar nosso forró E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça Até o dedão do pé Quem é que não quer unha conheca Pacoçado, cunçado Com fungada e cafuné Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com seu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Soprar o candeeiro Soprar o candeeiro Deitar nos travesseiros E começar nosso forró E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça Até o dedão do pé Quem é que não quer unha conheca Pacoçado, cunçado Com fungada e cafuné Música 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 Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor Pra que tanto frio sem o seu calor Pra que tanta mulher se você não está aqui Pra que chorar se é melhor sorrir Pra que tanta estrelas brilhando no céu Pra que tanta amargura se você é mel Pra que tanta esperança se você não vem Pra que tanto ódio se eu te quero bem Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Música 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 Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor Pra que tanto frio sem o seu calor Pra que tanta mulher se você não está aqui Pra que chorar se é melhor sorrir Pra que tanta estrelas brilhando no céu Pra que tanta amargura se você é mel Pra que tanta esperança se você não vem Pra que tanto ódio se eu te quero bem Música Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Música 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 É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra cavalgada Por um último cavalo Junco o rico do jumeiro Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura A poeira vai cumprir Cavalgada é festa boa Pra quem quer se vestir Cavalgada é liberdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgada é o que eu mais gosto na vida Não tem hora de chegar Não tem hora de chegar do partida Cavalgada é o que causa grande emoção Cavalgada é o que causa grande emoção Olha a fila da sua Vamos lá de dois em dois A festa tá tão bonita E a cerveja que depois O bairro tá preparado O churrasco tá na brasa Tu toca logo carreira Cavalgada é o que causa grande emoção É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Cavalgada é liberdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgada é o que eu mais gosto na vida Não tem hora de chegar do partida Cavalgada é a minha grande paixão Cavalgada é a minha grande paixão Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festa tá tão bonita E a cerveja que depois O bairro tá preparado O churrasco tá na brasa Tu toca logo carreira Subindo, descendo, ladeiro E é hoje que eu não chego lá em casa E é hoje que eu não chego lá em casa O churrasco tá na brasa O churrasco tá na brasa Meu coração tá pisado Pela flor que eu não chego lá em casa Pela flor que eu não chego lá em casa Pesado pelo desfeito De um amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Marini, a lida do meu bem querer É triste a saudade longe de você Marini, a lida do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito A paixão nasce no peito Qual cidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Marini, a lida do meu bem querer É triste a saudade longe de você Marini, a lida do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canarinho por padecer Da saudade da floresta Eu saudade de você Marini, a lida do meu bem querer É triste a saudade longe de você Marini, a lida do meu bem querer É triste a saudade longe de você Marini, a lida do meu bem querer Marini, a lida do meu bem querer Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo na boa de Cossacô Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo na boa de Cossacô Parecia até um frego, naquele cai, não cai Parecia até um frego, naquele vai ou não vai Parecia até um frego, naquele cai ou não cai Parecia até um frego, naquele vai ou não vai Vem pra Cossacô, Cossacô dança agora Pra dançar do coçado não ficar coçado fora Pra dançar do coçado não ficar coçado fora Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na Boa de Cossacô Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na Boa de Cossacô Parecia até um freio, naquele caiu, não cai Parecia até um freio, naquele vai ou não vai Vem pra Cossaco, Cossaco dança agora Pra dança do Cossaco não ficar coçado fora Vem pra Cossaco, dança, dança agora Pra dança do Cossaco não ficar coçado fora Ei! Música 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 Música